O que é que o festival mudou na sua vida? Ai, mudou muita coisa. Trouxe muitas coisas boas, as pessoas conhecerem o meu trabalho. Foi maravilhoso, abriu-me portas para muita coisa. Os estrangeiros, quando me abordam, me conhecem o festival, porque lá fora veio o festival da canção, ao contrário do que as pessoas imaginam, eles lá gostam do nosso festival. Sabemos que esteve há pouco tempo em Moscovo. Queres falar um bocadinho dessa experiência em Moscovo? Sim, vou falar um bocadinho da experiência. Foi uma experiência muito gira. Apesar de ter ficado muito bem, não deu para conhecer muito, mas é uma cidade muito bonita, grande, enorme. Fomos muito bem recebidos. Nós fomos fazer um pequeno apontamento, que é o Café Luz em Moscovo. E então, os russos adoraram. Fomos muito bem recebidos. Ao contrário do que falam, que os russos são pessoas fris, não fomos pessoas extremamente amorosas. E os russos estão apaixonados pelo Café Luz. Projetos para o futuro, discográficos, espetáculos? Tenho grandes surpresas, mesmo. E que eu ainda não posso revelar. Muito obrigado, Viola. Muito obrigado. Beijos. Obrigado, Viola.